Bom dia! Caraca, olha só o nosso visual deste dia, galera. Olha só que cenário fantástico! Que impressionante! Cara, isso aqui é muito bonito, cara! O sol tá dando as caras e com esse raio de sol temos esse cenário brilhante. Que cenário incrível, cara! Que coisa mais linda! E olha lá atrás, ó! Aquilo é tudo montes com neve, cara! Lá tá bem branco mesmo e aqui tem só um aperitivo, né? Mas de qualquer forma tá incrível! Olha aqui, ó! Olha aqui, olha aqui! Galera, dentro do carro tava 5 graus! Aqui fora minha mão já começa a ficar vermelha! Acabei de sair, um minuto de vídeo e tem muitos carros subindo e descendo aqui, ó! Porque lá em cima é a estação de esqui mais famosa aqui da região de São Martim é o Pacheco acho que é assim que se pronuncia e cara, são muitas vans, muitos carros, muitos caminhonetes mais de 2 mil pessoas passam ali por dia e cara, olha só isso aqui! Onde a gente pernoitou? Olha só batendo lá atrás, ó! Coisa incrível! Galera, sem sombra de dúvidas esse aqui é um dos lugares mais bonitos que eu já dormi, pernoitei na minha vida, tá? Isso tudo foi possível através de um mini motorhome, cara! Sério, sério, sério! A simplicidade tem os seus benefícios! Eu não tô... Eu tô de cara, galera! Esse sorriso aqui, ó! Tô muito feliz, cara! A gente tá vivendo isso aqui! Obrigado, Deus! Por não ter me desculpei isso aqui E bora viver, né, galera? Bora viver que começou mais um dia estamos aqui, ó! Pumão respirando, coração batendo Vamos fazer o dia ser incrível hoje! Será que tava frio? Olha só isso aqui! Ou seja, a neve tava em degelo já, né? Por conta que tá toda marcada pelos pneus Só que como tava muito frio e tá frio ainda Mas a madrugada é pior ainda, né? Isso aqui, ó! Ou seja, ela fica totalmente dura! Isso aqui, ó! É o equipamento de esqui, ó! Aquele cara que tá passando lá e snowboard, ó! Na mão dele! Quer andar de treinato ali? Bora! Olha o que custa pra pegar o bondinho! R$128,00 pra pegar o bondinho Aí mais R$350,00 se você quiser esquiar, né? Seja de coisa E mais R$350,00 só pra você alugar os equipamentos Que nem vem a roupa, tá? Só a bota e o equipamento de fato Mais a roupa! É, precisa caçar, tipo, roupa impermeável, né? Bem tranquilo! Mas o ski é mais barato, né? É 49, 48 mil pesos E pra snowboard é 68 mil pesos, né? Convertendo, dá esse valor que a Thalia falou Fizemos uma conversão pra 195 pesos, né? Aí, galera, ó! Passei com o trenó e os husks ali, ó! Olha quem é importado! Olha, galera, aqui ó os bondinhos E aqui são os outros teleféricos abertos, né? Pra galera que vai tanto pro ski quanto pro snowboard Olha só aquela galera lá, ó! Todo mundo na fila, né? E aqui eu acho que é um treino Mas de boa O cara tá pegando as manhas, né? Ou eles estão indo lá pras filas, aparentemente, né? Dá pra ir por aqui ou por lá Nossa, é verdade! O bonequinho de neve lá, o Alfredo Olha as motinhas de ski aqui embaixo, ó! Top nessa ali, ó! A gente foi lá ver um passeio com o husky, né? Top! Mostra aí a folhetinha pra galera aí, ó! Tá aqui com o meu nariz Dormente de... De frio? De frio, tá aí! Olha aí, ó! Bosques Delos Huskies Trenó com perros frusques Saí ele a cada 30 minutos A partir das 10 horas Em cada trenó Só pode viajar um adulto E uma criança pequena De 2 a 5 anos E as duas crianças podem ir junto Preço promocional 120 mil pesos Promocional Das 10 às 11 e meia Que deve ser mais frio, né? É E a tarde o sol bate lá Que deve ser mais bonito, né? Também E aí de manhã 120 mil Por trenó Ou seja, por adulto Ou seja, se fosse eu e a Thalia Seria 240 mil pesos Porque Só vai uma pessoa Em cada trenó É E aí das duas Às 4 e meia 140 mil pesos Bora? Olha, olha só Aqui o estacionamento A gente pernoitou aqui embaixo, né? Quem tá vendo o vídeo Como um todo aí no canal Acompanhando as nossas pesquisas Pela América do Sul Viu esses detalhes É assim, ó Aqui não dá pra ver Um terço do estacionamento, tá? Mas assim, ó Uns 500 carros aqui Eu acho que eu não tô exagerando, tá? Sem falar que um carro Vem quatro pessoas Três, duas Cara, deve passar aqui Mais de duas mil pessoas, tá? E era tipo Seis e pouco Sete horas Tinha uma barulheira já De carro subindo e tal Tanto que a gente acordou Com os barulhão de carro Assim E sem falar que Cara, o quanto que eles não devem faturar Aqui na época de inverno também, né? Porque começa ali em maio, junho E agora, inclusive, galera É um pouco mais barato Porque é época de agosto A partir de 30 de julho A setembro ali É mais barato Se você vir no ápice do inverno Vai ser um pouquinho mais caro Mas em compensação Vai estar completamente Vai pegar neve Enfim, talvez até a temperatura Se você vir no final de semana Talvez você até fique prejudicado Se estiver nevando muito Não vai conseguir esquiar Porque vai estar tão frio, tão frio, né? É, mas talvez deve ser surreal É que pegar neve fica indo, né? É, tá esquiando com neve Deve ser da hora Deve ser, sim Mas enfim Tudo tem seus pontos Positivos e negativos É Mas assim, ó Quando o sol reflete Nas montanhas lá atrás Com neve, cara Que tem uma montanha Que ela assim Tá muito, muito branca Muito, muito branca E só reflete lá, cara Dá um Um clarão assim, né? Uma coisa tão bonita, cara Temos de olho aqui na galera O sol ainda não Deu as caras ainda Tá nublado, né? O sol bater aqui, galera Vou ter que colocar Até óculos escuros aqui Porque Reflete muito forte nos olhos E eu passei ali com o trenói Com os cachorros, né? Os husks 120 mil pesos Se eu fizer uma conversão Para 195 pesos Que é mais ou menos A taxa do cartão de crédito Então 120 mil pesos Nós fazemos a conta Da seguinte forma Eu divido por 195 pesos Que é a taxa do cartão de crédito Ou eu posso Com o dinheiro na mão Eu posso fazer uma conta Por 230 Vai ser mais barato Vai começar mais ou menos Uns 40, 50 reais E aí vai economizar mais Conforme a quantidade Nesse caso Vai economizar mais Dá mais ou menos Uns 615 reais, tá? Pelo menos Que eu fiz a conta Eu lembro de cabeça agora Não sei se é 40 Ou 615 Mas é essa faixa aí Se for olhar também Perto do que está Só que também É um passeio de 30 minutos, né? Mas isso que é Há 3 dias Está 1.700, né? É um passeio de 30 minutos Só que qual que é o benefício? Tu vai lá e compra esse típet Aí quando tu vem aqui Para comprar o passe diário Na hora de subir Tu já faz o passeio De bondinho junto Tá entendendo? Já faz Porque é 138 reais, né? Porque se você fizer Só o passeio Dá 130 reais 38 ainda É, 138 reais Além disso Você também pode fazer Caminhadas lá em cima Passear E também tem Outro tipo de passeio, né? Tem vista também Ele falou, né? Que tem a vista daqui Depois do monte, né? Porque olha só O bondinho vai lá em cima É, olha lá Quase no cume Isso Bem onde está o... E aí ele falou Que lá em cima Tem a vista da montanha É o chapéu como um todo, né? Porque aqui é o nome da estação É chapéu Mas o nome da montanha também E é isso, galera Os preços aqui Partem de 138 reais Para você fazer o passeio de cabine Para começar Na cabine Tem que comprar Por exemplo Vamos por o Husky, né? Ah, quero fazer o passeio Com os Husky Só que aí eu tenho que vir aqui Comprar o passe diário Ou o passe da tarde Também vai dar aí 250 reais Tá entendendo? Então soma essas taxas aí Para você fazer o passeio Inclusive a roupa, né? E aí o passeio de ski É mais barato do que o snow O ski está 246 E o snow está 348 Isso aí que a gente fez a conta, né? Na taxa de crédito, né? Isso Contando 195, né? Mas também o cara falou que Pagando ele em dinheiro, né? Ou seja, em efetivo Vai ter desconto Então é bem importante Vocês fazerem Sacar, né? E faz o... É, se quiser vir para passear mesmo Vem preparado Saca o dinheiro e bora Vem com dinheiro Porque é mais barato Mas assim, é caro Tipo, é um... É algo diferente, né? Tipo, super legal Mas é um valor alto É considerado alto Tem que se preparar Tipo, meu... Vem com grana, né? Vim para fazer isso É, tipo, vim para isso Vou ali para fazer E aí para quem não sabe fazer Não deve aproveitar tanto também, né? Então acho que talvez Tem que pagar alguma aula É, e tanto que você pode contratar Sete dias, três dias, né? No final de semana Tem aqui aulas Tem horários definidos Para você praticar Para pegar as manhas É, porque assim Não é tão fácil Escorrega, né? Neve escorrega bastante É, vi um cara grande Aqui, adulto, né? Caiu um tombo aqui do lado Aqui Foi estralar na neve aí, né? Esse aqui é doendo a gente Porque é frio pra caramba Sim, olha lá Olha o cara O cara está descendo ali, ó Uma mulher Uma mulher Parece que soltou o pé da mulher lá Por isso que ela está bambiando Então assim Quem sabe Quem sabe já desce aqui Na estica, né? Olha lá, tem um cara Que está com o bastão E não está nem com o bastão Está menor É Aquele lá, ó Está esquiando sem o bastão Vou de trás Só com o bastão Pegando apoio Olha A mulher que arrumou E foi embora também Mulher ou homem Não sei Está aí com roupa, né? Tudo que tem o bastão É o esqui Quem está com a prancha É snowboard Cara, mas Só adivinha aqui, Nathalia Como a gente não vai fazer o passeio Só adivinha aqui É bonito, não é? É lindo, é Porque você se sente Num filme, assim, né? Porque aí sim É bastante neve E o fato de ver a galera Com os equipamentos Também dá aquela sensação Tipo, ó Estou em outra Ficamos simplesmente encantados Em conhecer o seu chapuco E como era domingo Nós fomos para um lugar muito Mas muito especial Que vocês vão poder acompanhar Logo em seguir E como é que judíos e gentiles a partir da venida de Cristo já não está mais essa divisão que Deus de algum modo fazia no mundo mas que somos partes estamos unidos em um só corpo que é a Igreja e somos iguales em esse corpo capítulo 3, versículo 5 misterio que em outras generações não se deu a conhecer a os filhos dos homens como agora revelado os santos apóstolos e profetas por o Espírito que os filhos são coerredores e membros do mesmo corpo e co-partícipes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho isso talvez era mais para os judíos finalizou o culto Igreja Cristiana Evangelica assim que eles falam que é a Igreja Cristiana Evangelica e muito interessante a gente está dentro de uma comunidade onde eles falam o idioma isso que me chama mais a atenção no ponto do convívio porque para a gente é muito diferente o fato das pessoas estarem falando em espanhol e também por conduzir uma liturgia diferente daquilo que nós estamos acostumados no Brasil que vivemos um formato na verdade o coração aquilo que é essencial segue a mesma essência mas só é a forma da liturgia são somente detalhes são pontos secundários e dentro da perspectiva de fé cara, aqueceu muito o meu coração logo quando nós entramos é uma igreja pequena pelo menos o espaço era pequeno mas acredito que eles tinham um coração gigante um coração muito grande tinha mais ou menos umas 60 pessoas participando do culto das 11 mas tinha também culto às 10 horas que acontece a Santa Ceia aos domingos e a gente fica nessa canto da cidade cara, muito bonito todo lugar aqui é bonito aqui em São Martins de Los Andes mas em especial aqui da perspectiva da fé fiquei com o coração muito contente por conta dessa mensagem do evangelho ser a coisa mais importante que eu acredito na vida pela perspectiva de que a vida não é só aqui existe um amanhã e existe algo além da pós-a-morte esse pós-a-morte é uma experiência concreta de uma vida de poder ver uma vida eterna com Deus e um reino onde habita a justiça no lugar onde habita a justiça e de que não apenas é só o depois da morte mas essa nova vida que é através de Cristo da sua obra da sua vida morte ressurreição e também promessa de vir trazer o seu reino é algo que começa agora começa com a nova vida em Cristo ser nascido de Deus isso é pela fé isso é por aquilo que está escrito na Bíblia então poder a gente que eu sou praticamente novo convertido porque faz seis anos que eu estou na caminhada cristã então é muito recente foi em 2018 que começou de forma por livre e espontânea vontade na onde eu busquei a leitura da Bíblia comecei a ler por conta própria e cheguei numa consciência até mesmo hoje eu entendo que é um é um chamado ele é um uma graça assim porque você foi convencido pelo Espírito de Deus de que até como a própria Bíblia fala o Espírito Santo convence do pecado da justiça e do juízo vê eles cantando e é uma igreja cristocêntrica pelas canções pelo aquilo que eles pregaram e as canções são muito parecidas pelo que o cerne é Cristo o testemunho é Cristo se canta sobre Cristo sobre a sua obra perfeita também sobre a a majestade de Deus sobre a glória de Deus o quanto que ele merece ser louvado e adorado porque ele criou céus e terra mar e tudo que neles há depois de ter esse momento incrível e poder conhecer uma igreja na Argentina nós voltamos ao Cerro Chapeuco para ter esse pôr do sol lindo então se você gostou do nosso vídeo deixe seu like se inscreva no canal